Música Ok, boa tarde, não é? Parece uma prática incomum ter que fazer um vídeo aqui no Alto das Cruzes Mas, para dizer que eu estou aqui ocasionalmente E quero fazer uma abordagem muito rápida, não é? Porque, imaginem vocês que, havendo girado tudo isto Consegui perceber e observar que cada irmão angolano A sua estimativa de vida é de 30, 40, até o máximo 52 anos Perceba que, em cada 30, 40, a 50 campas Conseguimos encontrar alguém que tenha morrido com 60 e 70 anos Um caso isolado em cada 30, 40 ou 50 campas Reparem isso, a nossa triste realidade, irmãos angolanos Por isso, eu queria exortar-vos sobre tudo aquilo que nós somos E o que temos estado a fazer O meu conselho é Cuide mais Ame mais o teu próximo Evite fazer mal aos outros desnecessariamente Perdoe mais Evite práticas ocultas De feitiçarias Inveja Evite lançar talas às pessoas Por causa de um ou outro benefício Por causa daquela vaga no emprego Aquele lugar que você nem tem mérito para lá estar Mas queres estar Reflita Pense bem Não queira você ter a vida resolvida Não é? Com o dinheiro Porque o dinheiro não é E nunca foi o sinónimo de vida resolvida Deixa eu dizer-me uma coisa A vida resolvida resume-se em ter paz com Deus Isto é futuro Paz com Deus Isto é ter vida resolvida Agora, se tu pensas que a vida resolvida resume-se Na quantidade de bens que tu tens Meu querido Então tu cometes um grande erro Olha bem para ti Olha bem para isso 30 40 Até 50 anos É a nossa máxima Em estimativa De vida Triste realidade Para cada Irmão Angolano E tudo quanto eu vejo aqui E por se tratar de Alto das Cruzes Não é? É o sítio que eu sei que Fazem os funerais De gente que tem dinheiro Não é? Agora, olha para esta gente que tem dinheiro 30 40 Até 50 anos De vida Só Só Infelizmente Só É isto Pense bem Nas tuas ações Reflita Sobretudo aquilo que tens feito Não é? E ama mais o teu próximo Faça o bem Faça o bem Obrigado pela atenção Tchau 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 Tchau